E aí galera, que tomou o laço da nona? Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Diego, o mais conhecido aqui no canal por FAX Games. E hoje estamos com mais um episódio da nossa série que até hoje não foi na Netflix, mas já já tá no catálogo, que é WTDS Ideias, é isso mesmo galera. E hoje eu separei aqui 8 ideias que poderiam estar vindo ao World Truck Drive Simulator. Mas antes de eu falar quais são essas ideias, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal e também ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E também aproveita e me segue lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição, lá onde eu tô postando várias coisas legais. Vale a pena estar seguindo lá. E se você tem alguma sugestão de ideia bacana que poderia estar vindo ao WTDS, eu te convido a estar baixando a tela e estar entrando aqui no campo dos comentários e comentando. Lembrando, comente coisas criativas, não por exemplo aí o multiplayer ou até mesmo a oficina. Comente coisas criativas que poderiam estar vindo ao WTDS e pode ser que o seu comentário seja escolhido para estar aparecendo nesse vídeo. E bom galera, a primeira ideia que eu separei aqui não é um sistema e sim um caminhão, que no caso é o Atron. Esse caminhão aqui, ele é meio que parente ali do 1620, né? Um caminhão aí bastante semelhante. A única coisa que muda um pouco ali é a questão da grade, algumas coisas ali, questão de motor, entre outras coisas assim, mas ele é bem semelhante. A foto dele está aparecendo aqui agora, um caminhão muito bacana. E é um caminhão que a galera pede bastante, né? Um caminhão aí, como eu falei, muito bacana, muito bonito aí. E que até agora não veio no WTDS. Poderia vir a versão aí Truque e também uma versão aí Cavalinho, né? Segunda ideia é a carreta caçamba. Pra quem não sabe aí, na próxima atualização vai estar vindo aí as caçambas, no Truque no caso, né? E também poderia estar vindo as caçambas na carreta. Tudo com o sistema aí de vascular também, né? Isso seria muito bacana. Mas eu não duvido nada dessa carreta caçamba estar vindo até na próxima atualização. Vamos estar aguardando aí, mas é uma sugestão muito bacana até o momento. Terceira ideia aqui é acidentes realistas. Pra quem não sabe como é que funciona essa ideia aqui, os acidentes realistas que eu me refiro são aqueles acidentes onde você bate em alguma coisa e amassa uma lataria ou até mesmo estraga aí um carro do NPC, alguma coisa do tipo. Você pode estar, por exemplo, 150 km por hora e bater de frente com uma árvore. Não vai acontecer nada com o teu caminhão. Nem um arranhão. E poderia ter no WTDS aí uma opção que você ligasse no carro, né? Porque essa opção não seria nada leve. Onde você poderia obitar aí por estar estragando a estética do teu caminhão e estar ajeitando, obviamente, na oficina quando viesse. Ou senão você deixava desativado mesmo. Daí tu não ia ganhar dano nenhum e ia estar faturando normalmente. E seria muito bacana. Daria mais um tom aí de simulação. Quarta ideia aqui é a opção de abrir o vidro. Essa ideia de abrir o vidro fui eu mesmo que sugeri. Eu tirei lá do Eurotruck. Onde você pudesse abrir o vidro aí e estar dando alguma animação, alguma coisa aí. Sei lá, alguma animação de vento. Ou até mesmo quando você abrisse o vidro, o som ficasse mais alto, né? No caso aí, se você tivesse com o vidro abaixado, estaria o som mais limpo, né? Saindo do escapamento ali, do motor e coisa. E não mandando a cabine. Quando você tivesse aí com os vidros fechados, estaria mais abafado, né? Seria muito bacana. Uma opção muito legal aí que poderia estar vindo ao World Truck Drive Simulator. Quinta ideia que eu separei aqui é os acessórios para a interna da cabine. No caso, isso aí seria também uma personalização aí da cabine, né? Um exemplo aí, você poder colocar aí até aquele ETzinho, né? Que a galera gosta bastante, né? Que é um ET normal, né? Que a galera utiliza aí na cabine. É muito bacaninha. E poderia estar tendo a opção de estar adicionando esse ETzinho, né? Obviamente, iria demorar bastante para vir essa opção, né? Mas quando vier, isso aí seria muito bacana, né? Porque você poderia estar colocando, por exemplo, aí um celular em cima do painel. Poderia estar colocando o ET em cima do painel. Ou se não, até um... sei lá, alguma coisa. Uma caixa em cima do banco. Sei lá, alguma coisa aí que você pudesse personalizar. Sexta ideia que eu separei aqui é troca de diferencial e também swap de motor. Para quem não sabe o que é um swap de motor, é basicamente trocar o motor aí do seu caminhão. No caso aí, colocar um outro motor, um motor mais forte. Um exemplo aí, botar, por exemplo, uma 113 e um motor de 142. Que no caso aí, é uma 112 com motor V8. Poderia estar dando de colocar isso, né? Está deixando os caminhões bem mais fortes. Eu vejo muito comentário aí da galera reclamando, né? Que os caminhões são muito fracos. Até inclusive, eu já falei aí, uma opção de estar aumentando aí a potência do motor em um outro vídeo também de WT-10 Ideias. E sobre troca de diferencial, seria mais ou menos você trocar um diferencial para estar deixando ele mais longo ou mais curto, né? Se você deixar ele mais curto, ele vai ter mais força. Porém, ele vai limitar bastante a velocidade. Se você deixar mais longo, ele vai ficar mais fraco. Mas dependendo do motor, não vai. E ele também vai ganhar mais velocidade, né? Vai estar trabalhando com baixo RPM. Sétima ideia que eu separei aqui é cidades do interior. Galera, atualmente a gente só tem mais cidades aí de, tipo, por exemplo, uma cidade aí que você está passando aí pela rodovia e encontra alguma cidade. Poderia ter, por exemplo, algumas cidades aí de interior mesmo. Onde não tivesse nem asfalto, né? Tivesse aí estradas de chão, algumas casas ao redor, algumas empresas. Seria muito bacana. No caso, seria algumas cidades isoladas aí das cidades grandes. Ou até mesmo algumas comunidades, né? Seria muito bacana. E também aproveitando, vou emendar a oitava ideia. Que, no caso, era empresas isoladas. Atualmente a gente tem algumas empresas isoladas. Um exemplo aí é aquelas empresas de fazenda. Porém, poderia ter algumas empresas a mais, né? Porque o Emerson está focando mais aí em cidades, em cidades. Colocando empresas em cidades. E ele poderia estar focando aí em estar trazendo algumas empresas isoladas aí pelas rodovias, né? Um exemplo aí que eu já citei em algum vídeo passado. No caso, os carregamentos de banana. Onde você tem que subir praticamente no morro, né? Para estar pegando as caixarias cheias de banana. Eu já morei em um lugar aí onde fazia muito disso, né? Que, no caso, era o carregamento de banana. E, às vezes, tinha que subir, por exemplo, o caminhão ali até meio morro. Para estar conseguindo carregar as caixarias. E, obviamente, não era uma empresa nem nada, né? Era um lugar meio que baldio, assim, cheio de bananeiras. E as caixas ali que a galera ia pegando e juntando. Colocando dentro das caixas as bananas. E estaria colocando em cima do caminhão. E levando para ir para o Seasa ou qualquer outro lugar aí que fosse. E seria muito bacana estar vindo aí essas empresas isoladas. E também as outras ideias que eu citei antes. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse início de vídeo, né? Onde eu fiz um negócio bastante diferente. Já deixa seu like aqui embaixo que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E também ative o sininho das notificações. Para não estar perdendo nenhum conteúdo novo relacionado a esse mundo de simuladores de caminhão mobile. Mas, então, é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!